Fala galerinha, beleza? Wild aqui na área trazendo mais um vídeo aí para o canal E continuando com nossas previsões da Legion, quem vem aparecer aí hoje é o Brew Master Monk O Monge, Mestre, Cervejeiro, o Tanque, né? Lembrando que o jogo ainda está em desenvolvimento e as coisas podem mudar até a liberação da expansão na segunda metade desse ano Então vamos lá pessoal Bom, esse monge aqui mudou bastante, tá? Na verdade o monge como um todo mudou muito Mas esse cara aqui teve sua mecânica redesenhada por uma forma um pouco mais fluida A gente perdeu algumas ferramentas, ganhamos outras, vamos lá Vamos pouco a pouco explicando para vocês poderem digerir o que aconteceu Primeiro lugar pessoal, o nosso team, né? Que era o segundo consumível aí do monge A gente não tem mais, tá? Não temos mais que se preocupar com esse cara aí como tanque Nossa guarda, que era uma das nossas principais formas de mitigar o dano, né? Além do Stagger A gente não tem mais Até porque a determinação, que era o que ampliava o efeito da guarda, né? A gente também não tem mais isso para todos os tanques, né? Então a gente não tem mais aquela questão de ampliar os nossos efeitos próprios de cura e absorção conforme a gente leva dano O nosso balanceamento, o nosso Stagger, agora também funciona em dano mágico, tá? Por metade da sua quantidade Ainda não foi oficializado, se vai continuar sendo 80-20 por 10 segundos Já tem alguns gameplays aí que apareceu como 10% Só para explicar para quem não conhece muito bem O balanceamento, né? Que é o Stagger, é a principal mecânica da classe, né? O que é isso aí, pessoal? Ao menos atualmente em Warlords of Draenor O golpe que tu recebe Tu recebe 80% do dano E os outros 20% Tu quebra ele em um DOT Que fica ao longo de 10 segundos em ti Então isso é a forma como esse monge gerencia o dano Então é isso que é chamado de balanceamento É tu pegar 20% do dano e quebrar ele em 10 segundos Sendo que esses 10% tu pode mitigar ou curar ou limpar com essas ferramentas, né? Então não se sabe ainda se vai permanecer 20% Se vai ser 10% Atualmente é 20% Mas já saiu aí no pessoal que está testando o beta Está como 10% Então vamos ver se isso aí realmente vai baixar ou vai aumentar, né? A nossa cerveja ilusiva a gente não tem mais Então é um outro efeito de proteção aí Para mitigar o dano Agora é um talento, tá? Mesma coisa para nós revocar a estátua do boi negro Que é o nosso Tauntial E, né? Para puxar ameaça de múltiplos alvos Também é um talento Então a gente tem que escolher pegar ela se quiser E a nossa névoa estonteante a gente também não tem mais Então a nossa questão aí de puxar ameaça em múltiplos alvos Foi reduzida bastante, pessoal Na verdade o Monge era uma classe de tanque Que tinha muita facilidade, né? Em controlar múltiplos inimigos Eles tiraram muito disso Vai ver, acharam que estava fácil demais para o Monge nesse lado aí Basicamente, pessoal Nossa nova mecânica agora Essa é um bêbado bebedouro de cerveja Nossa nova mecânica agora sem aguardas Sem absorções Sem poder aumentar a nossa quantidade de esquiva Eu vou entrar na parte das habilidades daqui a pouquinho Mas basicamente a gente vai ter o nosso balanceamento O nosso Stagger E a gente vai ter que escolher como lidar com ele Limpando ou aumentando a quantidade distribuída de dano Vai ser assim que a gente vai trabalhar com esse tanque Nossa maestria, pessoal O lutador evasivo que atualmente aumenta a quantidade de dano Que tu consegue balancear Quando a de Stagger Ela não mais faz isso Agora, toda vez que tu é atingido por um golpe físico Tu ganha X% de chance de esquiva, de dodge Até a próxima esquiva bem sucedida E isso pode acumular Então pessoal, isso aí basicamente você traduz no seguinte Tu levou um golpe Tu vai ganhar um bônus ali De 20% de esquiva mínimo E aí você vai aumentando conforme mais maestria que tu tem Então digamos que é 20% Tu levou um golpe e 20% de bônus tá ali pingando 20% de chance de esquiva Tu levou o segundo golpe, vai pra 40% Tu levou o terceiro golpe, vai pra 60% E aí tu esquivou no próximo golpe, isso aí caiu Aí começa de novo Levou um golpe e não esquivou 20% Levou um golpe e esquivou Zero Então é mais ou menos dessa forma Tu vai acumulando esse bônus de esquiva Até tu efetivamente esquivar Então é uma forma aí de tu conseguir ter um pouco de esquiva E o resto do dano tu vai simplesmente ter que balancear Ter que usar teu stagger Então pessoal, a quantidade de stagger que a gente tiver Como baseline e como básico É o que a gente vai ter Não mais essa quantidade aumentada via nossa maestria Por isso que é bem importante aí verem se vai ficar em 10% Vai ser 20% Eu acho particularmente 10% pouco Pra gente mitigar de dano A não ser que a gente consiga Esquivar horrores O que provavelmente não vai ser o caso Mas vamos lá pras habilidades pessoal Nossas habilidades ofensivas Bafo de onça, palma do tigre, pancada de barril Então bafo de onça é a mesma coisa É um dano ao E Nossa palma do tigre agora também reduz em 1 segundo A recarga das nossas cervejas Dos nossos brews E a pancada de barril agora também reduz em 4 segundos A recarga dos nossos brews Então nossas habilidades ofensivas trabalham Reduzindo o tempo de recarga Dos nossas cervejas e dos nossos brews pessoal Então o que que são os brews? Primeiro a cerveja purificante Que é o que a gente já tem Ela tem 3 cargas E ela limpa o dote ali do stagger Então aquele dano que tu quebrou E tá ali te pingando Te dando dano por segundo Cerveja purificante e limpa É como se tu tivesse anulado Aqueles 20% de dano Ou 10 né Vamos ver Isso vai ter agora 3 cargas E é compartilhado com esse novo brew ali Com a cerveja pele de ferro Nossa dádiva do boi Que é o passivo Que é uma esfera de cura né Ela agora cura 25% da nossa vida pessoal Então é bastante cura E a chance dela aparecer É aumentada conforme a nossa vida diminui Então quanto menos vida a gente tiver Mais chance vai ter De vir essa esfera A partir de um ataque que a gente recebe né Tu passa por cima dela Ela te cura 25% da tua vida Então é bastante cura né pessoal Eu acho meio tosco Tu tem que ficar catando ela Pra passar por cima né Isso aí em raid é meio complicado Porque te força Tu tem que se mover E as vezes como um tanque Tu não quer movimentar o boss O chefão que tu tá tankando né E aí tu tem que se mover Pra passar por cima disso Mas É Enfim Então novas habilidades aí pessoal Cerveja pele de ferro Que é o nosso brew novo Aumenta em 60% A quantidade de balanceamento De stagger Por 6 segundos Então talvez seja por isso Que eles estejam baixando Pra 10% O stagger pessoal Porque com esse brew aí Essa cerveja nova A gente pode escolher Então tu passaria de 10% Pra 70% De mitigação de dano Se tu ativar esse cara aí A próxima quantidade de dano Que tu levar Vai ser mitigada 70% dela Ao longo dos próximos 10 segundos Lembrando que Se tu usar uma cerveja purificante Logo na sequência Tu vai limpar esse dano aí Então muito interessante pessoal Agora vejam que As cargas desses dois brills São compartilhadas Então tu vai ter que escolher Se tu quer aumentar O teu stagger O teu balanceamento Ou se tu quer limpar O dano que tu tá ali sofrendo O dot ainda fica de verde Amarelo e vermelho ali Quanto mais ele aumenta Vai mudando de cor aí Pra ficar visual né E lembrando que Nossas habilidades ofensivas Vão reduzindo O tempo ali de cooldown né De recarca Desses brills aí pessoal Então basicamente Essa é a nova mecânica A gente vai estar ali Esquivando Via nossa maestria E vamos estar tendo Que escolher constantemente O que fazer Bom esse próximo dano Eu vou mitigar Via balanceamento Vou quebrar o dano Depois disso aí Eu uso de novo Depois uso uma terceira carga Pra limpar esse dano E é assim que a gente vai Gerenciando O nosso dano sofrido pessoal Outra habilidade nova É o ataque blackout Um dano físico Contra um único alvo Que eu compartilho As cargas com o bafo de onça Então Também vão ter cargas E um é contra um único alvo Outro é contra múltiplos alvos Pessoal Basicamente É isso aí De habilidade Então vejam Como a coisa Tá mudando um pouquinho De figura né A gente não mais Absorve dano Mas a gente Afetivamente Mitiga ele Totalmente Vamos ver Essa questão aí Qual a quantidade de vida Que esse tanque vai ter né Porque se a gente não esquivar E a gente não conseguir lidar Com o dano Que a gente Balanceou É Vai ficar meio complicado aí Vamos ver Em nível de gear Mais baixo Esse cara não vai Apanhar quem Cachorro e morrer Antes de poder limpar O dano que levou né Talentos galera Primeiro aí Inclusive O que tá liberado No site da Blizzard Dança elusiva É a nossa antiga Cerveja elusiva Ali né Então pessoal Nossa cerveja purificante Também nos dá 15% de esquiva E aí conforme A quantidade Balanceada Então né Conforme teu stagger Tu vai ter até 15% de chance De esquiva Quando tu usar A tua cerveja purificante Então é um bônus né Tu vai ter que usar ela Eventualmente Pra limpar teu dano Tu vai ganhar um bônus aí De Até 15% De esquiva Dependendo Quanto de dano Tu limpou Tolerância alça Pessoal Nomes entre aspas Porque ainda não Tá oficializado né É basicamente 5% a mais De Balanceamento De stagger né Então Tá aí também Um outro motivo Pelo qual Eles estejam baixando Pra 10% O balanceamento O stagger pessoal Porque com esse cara aí E mais O nosso Brio novo A gente teria 75% De stagger Galera Então é É muito dano Pensa que se tu levar Um dano de 100 mil Na cara 75 mil Tu quebra num dot Ao longo De 10 segundos Então tu receberia 75 mil De dano 7 mil E 500 Por Vez Sendo que tu pode usar Uma cerveja purificante Pra limpar isso aí Totalmente anular Esse dano Então talvez seja por isso Que eles estejam Tentando baixar Esse valor né O outro talento Pessoal Fortified Mind Né Mente fortificada Em Traduzindo Entre aspas né Faz a nossa pancada De barril e palma Do tigre Também reduzir O cooldown Da cerveja Fortificante Que é o nosso Outro bril Que mexe com a nossa Quantidade de vida Então além De eles reduzirem O tempo De recarga Já dos nossos Outros brils Vai reduzir Desse cara também Do fortificante Então vejam Que a gente pode ter Uma fluidez Diferente Pra essa classe A gente pode ter Mais esquiva A gente pode ter Uma quantidade Maior De balanceamento De stagger Ou a gente pode ter Uma quantidade Ampliada De HP Mais rapidamente Então Tudo isso Vai mexendo Com a forma Que a gente Vai conseguir Tá tankando Com esse carinha Aí pessoal Nossa arma Artefato Então Fuzan The Wanderous Companion Companheiro Do andarilho É Estranho né Porque o andarilho Dos ventos É o outro Mas tudo bem Aí estão As formas Que a gente vai Poder estar Escolhendo Pessoal O que eu tinha Pra falar Do Monge Mestre Cervejeiro Era isso pessoal Deixem aí embaixo Seus comentários Do que vocês acharam Das mudanças Na classe Se inscreve no canal Se ainda não Tá inscrito Pra mais e mais Novidades Deixa teu gostei Isso ajuda a gente Demais A crescer com o canal Galera E até A próxima Valeu pessoal Tchau 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 Tchau